Olá, sejam bem-vindos para mais uma entrevista do Reconexão Periferias, desta feita para a nossa edição da revista Reconexão Periferias, de fevereiro de 2022. Vamos conversar, como costumamos fazer aqui na sessão quando novos personagens entram em cena, com uma jovem, brilhante, que vem das periferias do Brasil, que está em seu primeiro mandato como vereadora de Porto Alegre, Laura Cito. Ela é jornalista, ela é formada pela Federal do Rio Grande do Sul, também já como uma das figuras que são protagonistas desse período de maior acesso dos jovens à universidade. Tudo bem? Olá, tudo bem? Olha, é um prazer estar aqui com você, viu? Nessa sessão, Laura, a gente faz algumas perguntas que são um padrão para nossos convidados, nossas convidadas. E a primeira delas é a seguinte. Dos planos que você tinha lá no comecinho, para o seu mandato, os sonhos, você acha que tem conseguido cumpri-los? Em que medida? Eu acho que os sonhos que eu tinha no início do mandato, eles eram bem pé no chão, assim, compreendendo a complexidade do momento que nós estamos inseridos, né? no governo Bolsonaro, aqui em Porto Alegre, nós temos um governo municipal, perdemos a eleição, e temos um governo municipal alinhado à agenda de Bolsonaro, né? Portanto, percebi ao longo do processo de função da pré-candidatura que a agenda em defesa da saúde, da vacina, e da luta contra a fome deveriam ser as mesmas prioridades. Então, meus objetivos, digamos assim, no início do mandato, eles tinham muito bem com isso, assim, de conseguir fazer uma apreensão sobre a agenda do governo municipal em relação à reestruturação do sistema de saúde na cidade de Porto Alegre, né? Em relação a aprovar propostas que fortalecessem um caminho de luta contra a fome, né? Poder estabelecer um espaço de diálogo democrático na Câmara. Infelizmente, o fascismo, né? Ele destrói, corrói os ambientes institucionais, as contas institucionais são capazes de conseguir construir minimamente alguma síntese, né? Isso é uma marca muito presente da interdição de debate que nós temos no Brasil. E me coloquei muito como alguém disposta a auxiliar nesse processo, assim. E acho que, nesse primeiro ano, a gente teve muito êxito. Eu aprovei um projeto de lei em relação ao programa de aquisição de alimentos, o PAA municipal, né? Podemos aqui, enquanto está toda aquela Constituição Nacional sobre a política de vacinação, avançar antes ainda do governo federal em relação a vários grupos, né? Lá, antes, eu sou mãe de um bebezinho de nove meses, de nove meses, né? Então, durante esse período, a gente já gostou sobre a vacinação de lactantes, sobre a questão da população filangola, né? Então, um trabalho bem intenso. E também fui a primeira mulher negra a estar na mesa diretora da Câmara da História de Porto Alegre em 248 anos. E a primeira mulher negra presidiu uma sessão também em Porto Alegre, e, por isso também, trazendo outras simbologias para o restabelecimento de um diálogo democrático na casa, né? Então, eu acho que os objetivos que nós fomos no início deste ano, no ano passado, aliás, né? Eles, de fato, eles se concretizaram ainda com imensas dificuldades que nós temos nessa agenda ultra-liberal aí. Dessas prioridades que você tem hoje para o teu mandato, qual você colocaria como a primeira de todas? Hoje, a primeira prioridade do meu mandato é o fortalecimento da luta contra a fome. Essa é a minha prioridade, né? Ao longo do ano de 2021, nós auxiliamos aqui a organização de 13 cozinhas comunitárias, num processo que auxiliava com que as comunidades organizassem núcleos, estes núcleos organizassem cozinhas comunitárias, e esses espaços também servem como um espaço de debate, reflexão, organização, auto-organização das comunidades. A gente tem feito muito uma separação entre o que é cozinha solidária, que se popularizou durante esse período da pandemia e do agravamento da crise econômica. São pessoas que entregam alimentos e o agravamento da cozinha comunitária, que é a própria comunidade fazendo uma força da tarefa de auto-organização e assim também, obviamente, lutando contra a fome. Eu acho que o saldo político, que hoje até a gente tem como PT a perspectiva da construção dos comitês de luta, eu vejo as nossas cozinhas comunitárias aqui em Porto Alegre como esses espaços, como comitês de defesa da democracia, dos serviços públicos, da luta contra a fome, nos tantas regiões. Então, essa é a principal bandeira, assim, e a minha principal luta ao longo desse período aí. Laura, como que você decidiu ser parlamentar? Conta um pouco para a gente como começou a sua militância política, quando você despertou para isso? Eu comecei a militar, na verdade, muito cedo, assim. É bem interessante estar se fazendo uma retrospectiva de que eu sou de uma geração que pôde aproveitar, digamos assim, de uma ampliação das políticas públicas, da democraciação da educação. Eu digo que eu aproveitei muitas políticas públicas dos governos do PT, né? Eu sou filha de uma empregada doméstica, mãe solteira de duas filhas, vi a nossa vida melhorada durante os governos do Lula, minha mãe pôde colocar só duas filhas na federal, a minha irmã tem mestrado, doutorado. Quando eu me formei, fiz concurso público, sou servidora do município de Porto Alegre, pela política de cotas, que também foi aqui ainda uma lei, ainda antes da lei nacional, uma lei ainda do governo Verley, aqui em Tarso Verley, né? Então, assim, em muitos momentos, eu, digamos que, fui formada, forjada por várias oportunidades de políticas públicas, né? Digamos assim, né? E eu comecei a militar exatamente nessa compensa. Eu tinha 13 anos de idade, aqui o grande do Sul estava pegando fogo com o debate na implementação da política de cotas naúrgues, de fato, um Estado extremamente segregado racialmente, esse debate foi um debate que dividiu a sociedade, tudo no Brasil, né? Mas aqui foi algo bastante intenso, né? E eu comecei a participar das reuniões, tinha 13 anos de idade, estava sendo do ensino fundamental, indo para o ensino médio, e comecei a participar das reuniões, comecei a participar de atividades do movimento negro, logo em seguida, quando eu vou para o ensino médio, eu entro no movimento estudantil, e aí passo a ter uma militância mais orgânica, né? E logo em seguida já ingresso no PT, né? Ele cresceu no PT, tinha 14, 15 anos, eu já passo a militar no PT. Então, vir a ser uma parlamentar, compreendo com mais uma tarefa, entre outras de militância que eu já tive, né? Foi uma disposição minha, mas um debate muito profundo, no coletivo que nós construímos aqui na cidade, né? E da importância que Portugal nunca tinha eleito uma mulher negra de esquerda na sua história, assim, né? O momento que eu tive o estado de concorrer, institucionalmente, foi depois das jornadas de Rio de 2013, na verdade. Aquele processo, assim, me levou a uma reflexão de que estava tendo uma mudança no comportamento, no pensamento da sociedade, que nós precisávamos nos posicionar e nos expor também a não só carregar bandeira, não só estar ali na base, que não é menos importante, pelo contrário, inclusive, é o lugar mais importante, mas também nos colocaram à disposição para ser essa transição do PT. Dispultar o que é essa transição, naquele momento nós estávamos no governo, né? E eu conheci somente o governo Dilma, né? Não tenho memória do que era antes. Então, para mim, disputar o que seria dali para frente se colocava como um imperativo muito importante, né? Então, nesse sentido aí que nós começamos a construir esse caminho. Primeira vez que eu fui elenco agora, né? Mas em 2016 eu já tinha concorrido e tinha ficado como suplente. Muito bem. Há outras companheiras e companheiros que a gente entrevista aqui que contam da importância que 2013 teve. E eu ia te perguntar por que você se filia ao PT, se havia outras opções, inclusive em tese mais à esquerda. Mas você acabou falando disso um pouco, né? Porque tem muito a ver com a sua experiência de vida com os governos Lula e Dilma. É isso mesmo? Sem dúvidas. Assim, eu comecei a militar num período bem ainda polêmico, digamos assim, né? O final do primeiro governo do presidente Lula, a sua reeleição, o balanço sobre que tinha sido várias contradições do nosso primeiro governo, né? A reafirmação do projeto nacional de desenvolvimento, a formação do PSOL, que na juventude ali fazia uma disputa muito intensa. Eu tinha algumas críticas, obviamente, né? Desde a reforma trabalhista até a luta no Haiti, grandes temas que aí na esquerda eram importantes, né? E que faziam uma reflexão sobre o papel de um partido dos trabalhadores à frente de um governo de coalizão, né? E eu optei por me ligar no PT porque eu via como um espaço construído com uma síntese de lutas sociais. E eu acho que o PT, em vários momentos, com suas contradições, ele não perdeu isso. E acho que quando esse processo que nós passamos do golpe, da prisão do presidente Lula, demonstrou que isso é real. O nosso laço social, ele é construído como uma síntese de diversas trajetórias, sobre novas complexidades que levam, a partir de tudo, se tornar uma ferramenta tão grande, né? Como nós hoje somos, né? Com tantos governos, com tantos parlamentares. Isso traz uma série de contradições, mas hoje não há nenhuma outra alternativa na minha compreensão. E quando eu me filei com 15 anos, também achava que não tinha. De organização, de fato, da classe trabalhadora, de elaboração da classe trabalhadora, de uma compreensão de não ter apenas um partido que disputa opinião, um partido de propaganda, mas que disputa o poder, né? De fato, a transformação real da vida das pessoas. Que incrível! E das tuas dificuldades aí, na Câmara, fala um pouco delas. Quais são os obstáculos? Como é que você tem lidado com isso? Na verdade, esse ambiente político do fascismo, ele traz, tem trazido não só para mim, mas para os parlamentares jovens, que foi eleito em 2020, né? Uma apreensão muito grande, diária, assim, principalmente por ponto do racismo, né? São muitas as cenas, né? Só nós aqui recebemos, no último semestre, quatro ameaças de morte aqui na Câmara da Porto Alegre, né? Então, esses grupos de sistema direita, neonazistas, né? Eles fazem um terrorismo psicológico muito cotidiano. Eu talvez diria que isso é a coisa que mais tem me impactado, né? Quantas vezes que eu tive que, ao longo do ano, ir à delegacia prestar queixa, prestar depoimento, prestar uma pauta que não é nossa intenção ficar falando somente desse tema aqui, não seja menos importante. Vou estar fazendo pelo contrário, né? Mas eu quero trabalhar ele uma perspectiva positiva de conscientização, né? Não, de fato, com uma ameaça frontal à nossa vida de forma disperta, né? Então, isso foi, de fato, um fator muito difícil. E esse ambiente que faz com que as pessoas se sintam à vontade de nos ameaçar, nos agredir, né? É um ambiente que também, de fato, de certa forma, se apresenta no setor da casa que não nos faz ameaça dessa forma, mas que é violento de outra forma, né? Na interdição da agenda, na interdição do debate, né? Na perseguição a oposições, no desmerecimento das nossas pautas, da nossa agenda. Então, isso a gente vê cotidianamente, né? Eu, do ponto de vista institucional, já estava preparada, sabia que seria assim, tinha uma compreensão sobre o momento que nós vivemos, cheguei ali preparada para esse enfrentamento, né? Mas, de fato, do ponto de vista externo, acho que não esperava que fosse ser tão virulento assim, né? Então, para mim, essa tem sido a maior dificuldade, assim. Então, você foi ameaçada diretamente, uma ou mais vezes. Sim. Quer falar sobre isso um pouco ou não? Algum episódio? Na verdade, foram vários episódios de ofensas até chegar nesse nível que nós chegamos ao final do ano de ameaças diretas. Então, nós temos recebido uma série de e-mails com ameaças, de ataques, enfim, que irão à Câmara, que vão nos perseguir, que vão nos perseguir, que vão... São vários. Estávamos em recesso agora em janeiro, no meio do recesso que recebemos um. Então, tem sido bem delicado, né? Já há uma força, inclusive, das polícias, em relação às polícias estaduais, para a gente fazer um grupo que é muito complexo, né? É um servidor que está na Suíça, ou IP é da Indonésia, ou, né? Então, é difícil, mas todo mundo tem acompanhado aí várias matérias em alguns veículos, mostrando que, de fato, estão se tirando perto e identificar vários dentes, alguns já foram presos, inclusive. Prisão neles, prisão neles. Olha, em comparação com os parlamentares mais tradicionais, mais antigos, que diferença você vê no teu exercício parlamentar em comparação com eles? Aqui nós vemos uma renovação muito grande da Casa como um todo, né? Nós renovamos aí quase 50% da Casa. Então, eu percebo que, de forma geral, independentemente da posição política, todos os novos parlamentares estão mais próximos, digamos, da grande população e trabalham muito mais porque tem um processo, acho que, de consolidação também, né? A ser um desafio, a ser cumprido, assim. Eu vejo que, do ponto de vista do recorte racial, digamos assim, de gênero, eu vejo que as nossas pautas, elas são mais pesadas, elas exigem uma presença mais próxima. Eu vou dar um exemplo que eu acho que deve melhor do que eu falar em palavras, né? Nós nos elegemos na bancada negra, nos elegemos todos no Brasil, no dia 15 de novembro, com os vereadores. No dia 20 de novembro, nós temos aquele caso da vacinação do rapaz, no carrinho escuro. Então, enquanto todos os vereadores tiveram aquele período que a gente chama de de noite de mel, ele tem a eleição da hipótese, nós não tivemos. Nós, no dia 20, já estávamos sendo cobrados de nossa posição, trabalho na polícia, articulado de advogados, isso aqui, fazer uma manifestação, quase, sei lá, mais de 60 mil pessoas, nós já estávamos fazendo muitas coisas, né? Depois daquilo ali, nós tivemos uma outra agenda de um assassinato executado pela polícia de uma liderança feminista, negra, de uma das maiores comunidades aqui de Porto Alegre. Nós estávamos logo organizando uma manifestação e recebemos um áudio. Então, assim, o que eu vejo é que como a nossa representação não existia, aquele que por nós são representados tem uma demanda reprimida de pautas foi muito grande. então, a quantidade de coisas que nós temos a tratar, ela é imensa. Então, tem uma estratégia, um tema do seu mandato, organiza, mas também não, chega a demanda, tu não pode não tratar, não evitar, não ter carinho com aquilo. Então, eu vejo que a gente é muito sobrecarregado, eu sinto uma sobrecarga, porque o nosso público, né, ele estava carente de poder estar aqui, ter um espaço. Eu organizei uma frente parlamentar e fizemos afro-empreendedores aqui, que unimos quase 100 afro-empreendedores, né, e nessa frente, na verdade, eu tenho umas 40 pessoas, 50 pessoas, e muitos falam assim, ai, eu nunca pude vir aqui na Câmara, debater aqui, e sentir, debater com o qual você é econômico, nunca vim aqui, nunca me senti, nem fui convidado, nem senti a vontade de vir aqui e procurar um lugar com vocês aqui, eu sei que eu posso vir até aqui, que eu tenho um lugar por aí, então, é isso, né, então, eu sinto, essa para mim é a maior diferença. Sem dúvida, claro. Olha, e o que você diria para um jovem, para uma jovem, que começa a pensar se deve ou não se iniciar nessa carreira política, e o que você diria? Olha, eu sempre pensei na política não como exatamente uma carreira, digamos assim, né, eu sempre pensei como atividade, assim, eu sou vitalista, servidora do município, Porto Alegre, e hoje estou como vereadora, não é, eu posso estar em outro espaço, e eu acho que se colocar à disposição, seja para concorrer ou para ocupar algum espaço institucional, a pessoa sempre tem que pensar, eu acho que, de fato, de estar fazendo aquilo como uma doação, né, política é um ambiente denso, pesado, se você não faz aquilo com teu coração, com compromisso com as tuas ideias, né, com uma seriedade, né, é disso hoje que nós precisamos para vencer também boa parte dos nossos desafios, né, então eu diria que é um caminho duro, mas necessário que mais pessoas, né, que pensam em mudar de fato o estado das coisas se disponham a participar, a ter um papel, né, a ser protagonista, da construção da história também do nosso país, assim, então eu incentivaria, mas sempre com a cabeça e o coração aquecidos, mas os pés sempre muito firmes no chão. E como jornalista, você tem algum sonho, algum projeto na cabeça que você diz assim, ah, puxa, a comunicação no Brasil, o jornalismo brasileiro, precisariam de tal ou qual mudança, você pensa nisso? você tem essa inquietação? Eu já tenho, até acho que quando eu estava na academia um pouco mais assim, né, hoje a gente acaba um pouco mais, tocando várias coisas, né, mas assim, a determinização do papel da comunicação na construção da democracia no Brasil é imensa, né, uma corrosão que nós vemos assim, cavalar desde o golpe, né, estão emissoras que atentam contra a democracia de forma direta sem nem fazer de conta, assim, né, então de fato nós precisamos passar por um processo de uma regulamentação séria, né, um debate das comunicações, assim, eu tenho muita esperança que o presidente Lula ao retornar, ele tenha essa coragem de enfrentar um tema que é tão espinhoso, mas que é tão necessário, assim, todos os processos que nós vivemos, ele também nasce, se fortalece a partir dessa desregulação, né, enfim, então é um debate para mim, é um debate de uma retomada democrática do Brasil. Muito bem, e também eu acho que uma das coisas que a gente tem que desejar é uma mudança do padrão de sonhos, né, de uma parte da juventude. Hoje, essa ideia de ficar rico, de ficar famoso, e essa promessa duvidosa de que é possível ficar famoso e rico em muito pouco tempo, acho que tem atrapalhado muito, né, a formação de novos quadros, não só para o jornalismo, mas também para a política e tal. Laura, você quer acrescentar alguma coisa? Oi, desculpe. Não, tranquilo, de fato, não dá esse padrão, mas é complexo em um mundo onde, de fato, é possível, digamos assim, hoje, de formas completamente inovadoras que furar a pôr no sistema e ficaria com isso assim. Vou dar como exemplo a esses digitais influencers, youtubers, que é, pergunta hoje para o Pia, como nós vamos aqui em Porto Alegre, de oito anos de idade, o que que tu quer ser quando crescer? Ele vai dizer, eu quero ser youtuber. Tu não dá para um de doze anos, ele vai dizer, já estou sendo youtuber, eu tenho um canal. Então, e essa galera monetiza de uma forma assim, que às vezes, sem conteúdo nenhum, tem gente aí que está milionária e que eu pergunto assim, eu tenho trinta anos, eu já estou, não é mais da minha faixa etária o que está acontecendo, né, essa galera tem dezoito, vinte, dezesseis, né, e eu olho, então, mas Florent, está famoso, tem vinte milhões de seguidores, mas ele fala do quê? Ele comenta, ele comenta, então, o cara com reaction, ele vai lá, vai comentando, enfim, então, assim, de fato, o próximo e distante ao mesmo tempo, né, então, também, eu acho que é um outro padrão de valores a ser disputado aí na juventude, eu acho que é fundamental, né, um outro valor, eu quero ficar rima pra quê, né, e também é natural, eu acho que as pessoas queiram emergir com a sorte quando a sua vida está horrível, né, tu precisa de um salto daquela situação, né, que a tua resolução, ela venha de algum lugar e ela vem da fé, né, seja, né, no sistema econômico, ou seja, em alguma região, mas, às vezes, é só a fé que pode aquecer o teu risco, então, a gente poder disputar esses valores, eu acho que é o canal aí pra que tenhamos um outro padrão de relação da sociedade no próximo período. Maravilha! Laura, você quer acrescentar alguma coisa? Estamos chegando ao fim. Eu agradeço, Isaías, o convite, estou à disposição, sempre me trazendo poder estar conversando sobre as reflexões que são fundamentais em serem feitas e, às vezes, o dia a dia não permite que a gente possa fazê-las com qualidade e tranquilidade. Olha, eu agradeço, eu agradeço em nome da equipe do Reconexão Periferias, agradeço em nome da Fundação Perseu Abramo, muita força pra você, pro povo aí de Porto Alegre e que em 2022 descurtinem aí um novo período, um novo ciclo, tá bom? Um prazer te conhecer, falar contigo. Obrigadão, gente, agradeço imensamente a Fundação, também aí a toda a equipe, é um prazer estar aqui conversando. Obrigada. Tchau, beijo pra você. Tchau, tchau. Tchau.